A Prefeitura Municipal aqui de Rolim de Moura, interior de Rondônia, abriu um chamamento público para uma possível aquisição de um novo terreno para construir um cemitério aqui no município. A gente vai conversar com a Marineusa dos Santos, que é procuradora do município, que vai explicar quem pode participar, qual a distância para a compra desse terreno aqui no município. Ela que vai explicar os detalhes desse chamamento público que foi aberto aqui no município. Nós abrimos, sim, uma oportunidade de credenciamento para os interessados. É sabido por toda a população que o nosso cemitério precisa de um espaço novo e é uma medida urgente. E a gente já vem há alguns meses tentando resolver essa situação. Então, entendemos que a medida por hora mais acertada seria o chamamento público. Quem vai poder participar do chamamento público? Quem preencheu os requisitos do edital? Seria aquele proprietário que tiver aí o seu imóvel, o seu lote livre, desimpedido de qualquer débitos. Ele vai poder apresentar o requerimento com as documentações anexas que está pedindo no edital, que seria a prova da propriedade, certidões negativas de que não possuem débito. É uma inteiroteura atualizada do cartório. E ele cumpriu os requisitos por hora da proximidade, de estar no mínimo a 2.500 metros da área urbana e, no máximo, a 10.000 metros, em linha reta. Essa, a priori, é uma exigência. Posteriormente, a ex-credenciamento, que vai se dar até o dia 14 do 7, uma comissão constituída, ela vai analisar as documentações que foram apresentadas, os lotes que foram ali feitos a proposta. Essa comissão, juntamente com a equipe da Semadu, Sedan, eles vão estar indo até o local, é certificar de que aquele imóvel preenche os requisitos da Conama. Por quê? É sabido que, para a construção do cemitério, nós temos requisitos. E esses requisitos técnicos devem ser estudados antes da escolha do imóvel. Então, credencia-se o imóvel, interesse em venda, apresenta a proposta da venda, o valor. A equipe técnica vai certificar se o imóvel preenche os requisitos. Preenchendo os requisitos, tendo todos os laudos favoráveis, será remetido um projeto de lei para a Câmara, com autorização para a aquisição do imóvel. Posterior à aprovação da Câmara, do nosso legislativo, sancionado pelo Poder Executivo, nós teremos aí a possibilidade de aquisição desse imóvel. Esse credenciamento foi aberto até o dia 14 do 7, a data limite, para que os interessados possam apresentar as documentações. Qualquer dúvida está sendo divulgada na rede social, mas nós estamos aqui à disposição para prestar esclarecimentos, para orientar acerca do edital publicado. Pode procurar aqui a procuradoria, pode procurar a comissão de listação. Tem uma comissão constituída, eles também estão assessorando. E o tamanho, a área, no mínimo, 120 mil metros quadrados. Então, a propriedade pode até ser maior, porém, tem esse requisito mínimo. Outra situação que até surgiu, alguns comentários, que já havia um terreno, enfim, que a Prefeitura tinha olhado e queria comprar, onde algumas pessoas acabaram até falando, não, a gente vai fazer a manifestação porque a gente não concorda com isso. Isso não procede. É, na verdade, não procede essa aquisição. Foi tentado adquirir, quando houve as primeiras reuniões, quanto à urgência, então foi pensado, vamos, de repente, desapropriar ou adquirir a área que na região aqui, a gente entenda que preenche os requisitos. Teve interesse, sim, de um proprietário, teve interesse em venda. O imóvel preenche os requisitos. Então, assim, só que nós verificamos, já mediante esse estudo, que se nós fizéssemos essa chamada pública, nós iríamos oportunizar todos os moradores aqui do entorno da zona urbana à venda. É sabido também que nós temos locais que têm frigorífico, laticínios, granja, então, assim, mas, mesmo assim, nós estamos oportunizando que mesmo os vizinhos desses locais que têm interesse em venda, que apresente a proposta. É interessante também que a população saiba que o município, ele pode, se ele entender a urgência e que apenas um único imóvel, ele preenche os requisitos, o município pode até desapropriar, né, porque nós precisamos atender a população. E o cemitério público, ele é uma obrigação. Então, se por ventura esse credenciamento não der certo e ninguém se cadastrar, nós vamos precisar fazer um estudo técnico em alguma propriedade e desapropriar, porque nós não temos condições de deixar da forma que está sem o cemitério público para atender a nossa população, né, que é uma obrigação do Poder Executivo. E nós estamos lutando para isso. Todavia, nós entendemos que com o credenciamento nós iríamos estar oportunizando mais pessoas a participarem e não, de repente, desapropriar alguém de uma propriedade diretamente. O que nós podemos fazer por lei, isso é permitido, desde que a gente consiga provar a utilidade pública, a real necessidade. É importante salientar à população que a abertura desses envelopes será no dia 14, às 9 horas. Como é que vai ocorrer? Não é forma eletrônica, é presencial o credenciamento. Então, até o dia 14, às 9, os interessados poderão chegar até a sede da Prefeitura, precisamente na sala da CPL, apresentar seu envelope lacrado com as documentações exigidas. Existem aqui algumas documentações, como, por exemplo, inteiro teor, o documento do imóvel, a escritura, documentos pessoais, comprovando de endereço, certidões negativas, demonstrando a ausência de débitos. Exigem também alguns formulários, que é a proposta de preço. Existem alguns formulários anexos publicados. E nós temos também aqui no município, se alguém precisar de alguma orientação para preenchê-lo. Nessa data, até esse horário, é necessário que os envelopes lacrados sejam entregues na CPL. O credenciamento vai ser público, a pessoa que quiser participar. Às 9 horas, vai estar a equipe da CPL, juntamente com a comissão constituída, nós da Procuradoria e todos os demais interessados que quiserem participar, para verificar essa abertura das propostas, dos lotes que estão tendo interesse em venda, poderão participar. O certame é público, qualquer certame licitatório, a população de Rolim de Moura pode participar. E será na sala da CPL, no prédio da Prefeitura.